Fala publicitários, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Dicas de Comunicação Se você tem interesse em estar sendo aprovado no concurso público, na sua área de formação você está no canal certo, além das questões de concurso que vamos resolver hoje você tem também videoaula, radar dos concursos e dicas para você ser aprovado no concurso público do seu sonho e o melhor, trabalhando na sua área de formação Eu também sou publicitário e sou servidor público e sei da felicidade que é trabalhar em um órgão público e exercendo também a sua formação a sua profissão da época de universidade Então vem aqui comigo e vamos resolver questões Pessoal, para você que não me conhece, meu nome é VersusArte como eu já falei, eu sou servidor público federal e também sou docente universitário E hoje a gente vai estar resolvendo questões sobre publicidade e propaganda questões que são cobradas para o cargo de publicitário na área do serviço público Então vem aqui comigo Então já vamos agora para a nossa primeira questão Questão da banca Fumark, o que ela pediu? Os sistemas SEMIC e RGB são compostos respectivamente pelas seguintes cores em português Você tem letra A Letra A Cinza, Marfim, Amarelo e Preto Rosa, Verde e Claro e Celeste Então eu te peço para que você pause o vídeo, tá bom? E logo em seguida a gente vem com os comentários da questão Pessoal, para você que marcou a alternativa letra C E você acertou, né? Questão tranquila aí para quem estuda na área de publicidade e propaganda Você tem aqui as questões das cores luz, né? Que é o RGB e as cores impressas que são o SEMIC E como ele pediu na ordem, é importante você destacar isso O SEMIC ele é formado pelo ciano, magenta, amarelo e o preto E o RGB que é a cor luz formada pelo vermelho, verde e azul, né? Questão aí bem tranquila para estar se resolvendo Então eu já te peço para que você inscreva-se em nosso canal Curta o nosso vídeo, compartilha com quem tem interesse Que aqui toda semana são dois vídeos direcionados para a área de concurso público, né? Sempre trazendo dicas para você ser aprovado no concurso público do seu sonho Então vamos aqui agora para a nossa segunda questão Da banca FAPESI, né? Que é que ela perguntou Assinale a alternativa que pode ser relacionada ao termo que denomina Uma campanha publicitária veiculada em mídias diferentes E ele traz a alternativa letra A Campanha 360 Letra B, Campanha 180 Letra C, Campanha 1 Letra D, Campanha OFF Letra E, Campanha FI Pausa o vídeo mais uma vez, né? Releia a questão e a gente vem com a resposta e o comentário, tá bom? Publicitário, para você que marcou a alternativa letra E Você errou, né? A alternativa correta é a alternativa letra A Campanha 360 Quando ele traz na questão Essa campanha publicitária Veiculada em mídias diferentes, né? Você tem aí uma grande veiculação Dessa publicidade E aí é formado esse termo, né? Campanha 360 Por estar alcançando Essas diversos veículos midiáticos, tá bom? Então, já se inscreve aqui em nosso canal Mais uma vez, né? E vai lá no Instagram No arroba Dicasdecomunicação.concurso Que lá tem dicas diariamente Sobre concurso público Na área de comunicação social, tá bom? Então vem aqui comigo para mais uma questão Dessa vez da Banca CESP, né? Que é aquela pergunta aqui Em relação aos elementos que compõem a campanha publicitária Julguem os itens seguintes Primeiro ponto, né? Que é o briefing Ele fala que é o documento que guia o planejamento E a criação da campanha Ponto 2 É o cliente que direciona os pontos principais da campanha Tais como objetivo O tipo de estratégia de comunicação Ou Ponto 3 Ele fala assim Precise-se do briefing Quando os profissionais da agência São muito experientes Com conhecimento suficiente Para o planejamento da campanha E ele traz as alternativas As alternativas letra A Apenas o item 1 está certo Letra B Apenas o item 3 está certo Letra C Apenas os itens 1 e 2 estão corretos Ou letra D Apenas os itens 2 e 3 estão corretos Pausa o vídeo, né? Relê a questão com mais atenção E a gente vem com a resposta, tá bom? Publicitário Para você que marcou a alternativa Letra C Você acertou, né? Na alternativa Com os 3 pontos aqui Tem um erro muito grande Quando se fala Que os profissionais da agência Que são mais experientes Que já tem conhecimento suficiente Não precisam do briefing O que é erradíssimo, né? O briefing é o que vai dar O direcionamento Para a criação E todo o planejamento Da campanha publicitária, né? E aí está o erro do item Ponto 3, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão O que é que ele traz, né? Desta vez aqui da banca Quadrix Ele fala assim Assinale a alternativa Que apresenta Um termo que designa Público-alvo Letra A Deadline Letra B Jingle Letra C Target Letra D Layout Ou letra E Press-release Pausa o vídeo Relê todas as questões E a gente vem Com o comentário Para essa questão Tá bom? Publicitário Se você marcou aqui A alternativa Letra C Você acertou, né? O Target Ele é Essa palavra Que significa Público-alvo, né? Que apresenta Um termo Que designa Público-alvo Deadline Você tem o final O tempo final Para estar apresentando Aquela determinada campanha Jingle Que é uma peça Venculada Ao rádio Layout É a própria criação E o Press-release É a que traz Informações Para o jornalista De determinado assunto Ou conteúdo E aí você tem A alternativa Letra C Target Tá bom? Acertou? Deixa nos comentários aqui Vai lá No arroba Dicas de comunicação No Instagram Dicasdecomunicação.concurso Que lá tem dicas também Diariamente Sobre o concurso público Da área De comunicação social E se você quer Continuar fazendo questões Eu trouxe aqui O nosso simulado Comentado Com mais de 3.500 questões Comentadas Do nosso parceiro Que é o Instituto Superior De Comunicação Todas as questões Na área de comunicação Você vai encontrar Nesse simulado A grande maioria Das questões E dos temas Tá bom? É muita questão E aí você vai clicar No primeiro link Da descrição Desse vídeo Quando você clicar No link Vai aparecer Essa tela Aqui pra você E aqui você vai ter Mais informações Sobre essa plataforma E é simulado Comentado Repare que aqui você tem Conhecimentos específicos Separados Todos por temas Relações públicas Você tem também Comunicação interna Relações com a mídia Marketing Jornalismo Web Jornalismo Teorias da comunicação Tudo aquilo que pode ser Cobrado No seu concurso público Além de ser separado Por tema Você tem também A separação Por banca Diversas bancas As principais Que fazem concursos públicos Na área de comunicação Você também vai encontrar aqui E além De um bônus De conhecimento básico De língua portuguesa Redação Matemática Arciocinológico Informática Direito condicional Direito administrativo Todo separado Para que você Consiga se sair melhor Treinar E se sair melhor No concurso público Isso tudo Por R$118,56 E você clicando Aqui no Comprar agora Você vai ter A opção de parcelar No cartão De até 12 vezes De R$9,88 Além do pagamento Também no Pix E no boleto Então Não perde Essa oportunidade Ótima oportunidade Para você estar Treinando mais E ser Aprovado No concurso público Dos seus sonhos Trabalhando Na sua área De formação Tá bom? Então não perde Mais tempo Clica no link Aqui disponível Na nossa descrição E adquira Esse super material Para estar treinando Ainda mais Sobre questões De concurso E o melhor Todas comentadas Isso vai fazer Com que você tenha Uma fixação Muito melhor Do conteúdo O qual você está Estudando Tá bom? Então a gente vai ficando Por aqui Vou deixar mais alguns vídeos Aqui para você Continuar com a gente Um grande abraço Tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.